A vida continua. Ô Laurindo, faz só um pedacinho, um refrãozinho da mulher de 40. Olha o refrãozinho dela. Esse cara canta muito também. Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor Quem sabe uma dor Guardar de escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão Não quero saber Da tua vida, da tua história Nem do teu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O teu namorado Juju, vem cá Tem umas vovós de 40 aí Tem umas vovozinhas de 40 que é problema Tem umas vovós de 40 aí que derruba muito de 20 Tchau 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 Tchau